No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar Suas mãos curavam cegos e aleijados E sarava corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram lhe ferir De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho O calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou o céu do leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou o céu do leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar O que Ele quer falar Esse dom, quer falar É um ano A POCO E apoio E apoio Obrigado.